O menino de 11 anos foi atacado por um tigre na tarde desta quarta-feira no zoológico de Cascavel. Ele passeava com o pai e o irmão de 3 anos de idade quando ocorreu o ataque. Socorristas e o médico do SEAT prestaram os primeiros atendimentos à criança, que foi levada às pressas ao hospital universitário. Ele teve uma laceração completa no braço e precisou ser entubado ainda no local da ocorrência. Uma família de Santa Catarina também visitava o espaço. De acordo com eles, o menino estava em uma área proibida e dava comida para o tigre e também para o leão, além de acariciá-los. Eles filmaram, pois acharam um absurdo a situação. Nas imagens, o menino tira a comida do bolso e fornece ao animal. O braço dele entra por completo entre as grades. Em outros momentos, ele corre de um lado para o outro. O tigre se sente incomodado. A família resolve ir embora, pois também estavam com crianças e não concordavam com a atitude. Logo depois, escutaram os gritos e retornaram. O professor de música, Ricardo Espíndola, foi quem auxiliou o pai a retirar o menino de perto da jaula. Segundo relatos, a todo momento a criança grita, implorando pelo braço, pois já não o sentia. E daí ele estava dando pedaços de alimento, carne, passando a mão, mexendo na pata e tal. A gente veio, terminou de ver os animais, íamos para casa, ia dar mais uma volta. E daí, escutamos os gritos. A gente desceu, falei, ó, deu problema, né? Descemos aqui e quando a gente viu, o pai já estava correndo aqui dentro, desesperado, com o pé com o braço pendurado. Eu vim, ajudei a tirar ele aqui de dentro e a gente chamou a ambulância. Aí vocês deitaram ele ali? Ele estava conversando? Ele estava consciente? Estava em estado de choque, né? Já falando coisas assim, né? Que só vão morrer, etc e tal. A criança ficou desesperada, né? Ela viu a situação do membro dela ali. A noiva de Ricardo, Fernanda Aparecida Matias, disse que pensou que o pai trabalhava no zoológico. Por isso, a intimidade da criança com os animais. A gente viu o pai, né? Com o filho todo o tempo, né? O menino sempre, né? Para dentro da tela, tentando, mexendo nos animais, querendo tratar, tirando uma coxinha do bolso, tratando o leão. A gente achou que deve trabalhar aqui, né? A gente pensou no menino, porque o pai estava descalço, calça de carro. O menino, assim, todo normal. A gente olhava e ficava meio revoltando, porque ficava mexendo o bicho e o bicho não queria. A gente ia irritado, correndo, a gente pensou, não, quer saber, vamos embora, porque a gente estava se irritando com aquilo. O pai não fazia nada, o pai estava ali. E daí, assim que a gente saiu, a gente escutou os gritos, a gente voltou. A minha noiva tirou o menino, né? Com o braço daquele jeito. De acordo com a bióloga do zoo, Vanilce Oliveira, o tigre que atacou o menino chama-se Ru. Ele tem três anos de idade incompletos e é um dos felinos mais dóceis do parque. Ele pesa cerca de 230 quilos e é acostumado com a visitação. Mas acredita-se que a maneira com que houve a exposição gerou estresse para o animal, que acabou atacando o menino numa forma de espantá-lo. Outra questão levantada pela bióloga é que o animal estava bem tratado, por isso não atacou por fome. Ele foi colocado em uma área de manejo e ficará em observação. Próximo ao Recinto dos Leões, há uma guarita onde, segundo o presidente da Guarda Municipal, fica um dos guardas, que no momento estaria no Recinto dos Macacos. Ele relata que vai apurar se houve falha do servidor. A gente procura manter mais nesta área aqui. Agora, se for fazer uma ronda no outro local, que é o Recinto dos Macacos, que é no outro lado, e nesse momento aí o pai aproveitou da ausência do guarda para fazer esse ato. Vamos verificar com a supervisão que está no local aqui, verificar o que realmente ocorreu, se for uma atitude errada do guarda e nós tomamos as medidas cabíveis. KTV, um portal diferente.